E aí gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, só tá vinheta Bom gente, o vídeo de hoje é um tour pelo meu quarto, que vocês tanto pediram lá no Instagram E eu resolvi trazer pra vocês, vou mostrar o meu quarto pra vocês, certo? Muita intimidade com vocês, né mesmo? Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando um like, se inscreve pra que se você é novo Ativando o sininho pra cima, recebendo notificações de vídeos novos Me sigam no Instagram pra me dar a ideia de vídeo que eu trago pra vocês E é isso gente, bora conhecer meu quarto, tá? É bem humilde, bem apertado, mas é meu quarto Não é só meu, né? Enfim, eu divido com meus irmãos, tá certo gente? E antes de eu mostrar o quarto pra vocês, eu quero falar pra vocês que Esse mês de agosto eu tô fazendo vídeo todos os dias, por quê? Porque minha meta é chegar a mil inscritos E é isso gente, conto com vocês Compartilha esse vídeo também, tá certo? Vai me ajudar? E é isso, bora conhecer meu quarto Bora Então é isso, eu vou abrir a porta agora Essa aqui é a porta, tá certo? Ó Aí eu vou abrir, meu quarto fica bem na sala aqui de casa Enfim, bora lá que eu vou abrir junto com vocês Bora Gente, eu vou abrir aqui, ó Meu quarto é tipo assim Se tiver bagunçado gente, me perdoem se eu fechar a porta Aqui, ó Vamos lá, começando por aqui Tem essa porta, né? E meu quarto é roxo e rosa Ignora isso aqui, gente Toalha Isso aqui é coisa da minha irmã Isso aqui é do Free Fire Que eu nunca vi uma pessoa pra gostar do Free Fire Bom Aqui tem um espelho, certo? Uma janela Aqui, essa cama é da minha irmã Eu não tenho cama, gente Pois é, eu não tenho Já tive, mas eu não gostei Eu prefiro dormir no chão Ou lá na cozinha Onde tem a cama de casal Ou eu aqui Ou eu E aí, gente? Aqui, né? Tem o PC, né? Do meu irmão Que ele tem um canal aqui no YouTube de Free Fire Ele faz live todos os dias Vou deixar o link aqui nos cards E na descrição também Pra vocês irem lá conhecer e se inscreverem Pra ajudar ele, tá certo? Aí tem um PC dela aqui, ó Roteador Tripé Um negocinho da água da minha irmã Que ela também joga Free Fire Deixa eu ver Ah, mancha, gente Ignora isso ali Sujeira mesmo Ó É roxinho Tipo um lilás Aqui tem um lixeiro Um tapete Horrível Tô mostrando a realidade A gente tem um guarda-roupa Com um monte de tralhas ali em cima Isso ali é papelão Pra eu fazer brinquedos pra rama Mistê E aqui é o guarda-roupa Vamos lá Essa parte aqui eu divido Que é roupa íntima com meu irmão Da meu sobrinho E um mil E meu, tá? Aqui tem coisa minha Aqui é roupa do meu irmão Aqui é produtos Aqui é roupa minha Aqui é da minha irmã Isso aqui tudo é da minha irmã Certo? Aí vindo pra cá Tem o meu belo colchão Que eu faço Desde que eu cheguei aqui Eu não usei lá ainda Mas eu vou usar ainda Porque eu não gosto de cama, gente Sério Tipo cama de solteiro Isso não é cama de casal E como aqui não cabe, né? Infelizmente Ah, o cantinho da minha hamster Fica aqui A Leili Ela está dormindo Né? E eu gritando aqui Feito uma louca Aqui tem uns baguncinhos Coisa dela Coisa dela Coisa minha Enfim Tem tudo aqui E aqui tem um cesto Que não é de roupa E sim de lençol De tudo Esse guarda-roupa É mal feito Então ele não tem muitas partições Pra guardar esse lençol Então fica a estralha aqui, ó Que nós usa pra dormir E tipo, não tem o que mostrar aqui, gente Porque o meu quarto É muito pequeno Real Eu planejo futuramente Mudar umas coisas Aqui no meu quarto Porém, eu não sei Se vai dar certo Mas quem sabe Também temos o espelho Que eu mostrei pra vocês, né? Isso aqui é minha bolsa Esse zucinho é da minha irmã Enfim, gente É assim, ó É tipo Bem realista, sabe? Tipo, real Não tô fingindo nada E é assim, gente Meu quarto é muito pequeno, né? É bem pequenininho Mas assim Dá pra dormir aqui, né? Dá, dá Ué, ela acordou Oi! Ela acordou comigo Gritando Não foi? Coisa fofinha Tem que dar ração pra ela Né, mamãe? E bom, gente É isso aqui O tour Pelo meu quarto Olha só um ticozinho aqui Pra vocês verem Tem umas baguncinhas ali Que eu nem vou mostrar tanto Pelo amor de Deus Que vergonha Enfim É assim meu quarto Bem simples mesmo Perfeito E aí E aí E foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês pediram eu trouxe esse vídeo Pra vocês conhecerem meu quarto Não tem nada de detalhes porque eu divido com meus irmãos e tudo mais A gente divide mais no guarda-roupa Meu irmão é 24 horas aqui no computador Principalmente na live dele Eu só venho aqui no meu quarto pra trocar de roupa Pra passar um tempo em deitada na cama Eu passo mais o dia além na cozinha Eu não tenho uma cama de casal e a maioria das vezes eu durmo lá E é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo, até a próxima Tchau, tchau Ou até amanhã, quem sabe Tchau